Voltei Preso aqui fiquei E por um instante achei Que tudo estava bem Então percebi que precisava ir além Voltar ao lugar onde te amava de todo o coração Então percebi que precisava ir além Voltar ao lugar onde te amava de todo o coração Mas tudo aponta pra ti Sim, tudo está em ti Tudo é para ti Mas tudo aponta pra ti Sim, tudo está em ti Tudo é para ti Mas tudo aponta pra ti Sim, tudo está em ti Sim, tudo é para ti Ah, tu parou tudo Tomou controle de tudo Não encontrei espaço para mim Ah, tu parou tudo Tomou controle de tudo Não encontrei espaço para mim Sim, tudo é para ti Oh, 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 oh 황 yade Expectativa O primeiro Você é Meu desejo Expectativas O primeiro Você é Meu desejo Expectativas O primeiro Você é Meu desejo Expectativa Meu primeiro Você é Meu desejo Você é Lindo Demais Você é Lindo Demais Você é Lindo Demais Você é Lindo Demais Você é Você é Lindo Demais Você é Você é Lindo Demais Jesus 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 Uh Você é Eu 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 Eu